Uma pergunta que eu tenho aqui, por que será que ainda existe o campeonato carioca? Não dá pra entender, o campeonato carioca ele é muito ruim, tem os 4 grandes ali, maiores do Rio de Janeiro que é o Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo e daí tem os times aí, América, Bangu, Friburguense, São Cristóvão esses times aí que já são sem expressão, eu não entendo por que o campeonato ele é muito ruim eu tava pesquisando aqui desde 1966 que não tem um campeão do carioca sem ser os 4 grandes em 1966 foi o Bangu que foi campeão, depois aí só o Flasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo que foram campeões eu acho que deveria cancelar esse campeonato carioca, eu não sei, parece que é muito injusto os times de menor expressão ali, não conseguem nada ali, os times são muito, tem uma estrutura muito baixa daí o Flamengo hoje consegue meter 6x0 no Bangu, por exemplo daí o time, e é só o Flamengo que tá ganhando ultimamente também, eu sou mais a favor de juntar ali um campeonato por exemplo ali no Rio de Janeiro com o Espírito Santo, até mesmo com o São Paulo aqui em São Paulo aqui, nós temos, além dos grandes de São Paulo né, que é o São Paulo Palmeiras, Corinthians e Santos, daí tem um time, o Red Bull Bragantino que hoje tá na elite do Brasileirão também tem a Ponte Preta aqui, é horrível mas tem o Mirassol tem o Ituano que é muito bom também o Ituano inclusive vai jogar Série B nesse ano aqui, Série B do Campeonato Brasileiro, entendeu? mas já é melhor que o Campeonato Carioca já, ou fazer um campeonato ali pegar o Flamengo ou cancelar de vez o Campeonato Carioca sei lá, porque é muito ruim ali, é muito injusto mas já é muito ruim